E no São Paulo Boat Show 2013, uma embarcação de pesca esportiva. Vamos conferir? E aqui no São Paulo Boat Show também temos novidades em barcos de pesca. A pesca esportiva é uma modalidade que vem crescendo muito no Brasil. E os barcos também. Os barcos de pesca estão crescendo, mas o conforto também, né? Sim, hoje em dia todo esse pessoal que gosta de pescar precisa de conforto. Porque consegue agregar, além da pescaria, o barco para passeio também. O dia que a pessoa não quer, no caso, sair só para pesca, consegue levar os filhos ou um final de semana de passeio. Então tem que ter, né? Agregar isso, conforto com a pescaria. E esse barco tem pernoite para quantas pessoas? Até quatro pessoas, confortavelmente. Na verdade, dois casais, né? Ou com duas crianças, tranquilamente, passam muito bem, né? Aqui temos a cozinha completa, micro-ondas, fogão, freezer, dois banheiros, né? Como a gente pode ver aqui, tem a suíte, com o banheiro de suíte. Tem o camarote, que é bem grande e também espaçoso. E aqui tem a opção de ser mais um banheiro ou um quarto para guardar tralhas de pesca. Então tem essas opções de poder estar configurando conforme o perfil do cliente também, né? E esse barco aqui é uma 40 pés? É uma Sedna 40 pés, equipada com dois motores Volvos IPS 600, que aí consegue deixar um conjunto completo, tanto para pescar, atende muito bem, e para passeio também. Mostra para a gente a novidade do barco aqui fora. Hoje a gente tem aqui essa opção, que é fantástico aí, para carregar isca viva, né? Que na pescaria a gente tem a necessidade de ter um local para isso, como vocês podem ver aqui. E também tem a opção de fazê-la como geladeira para carregar bebida, gelo mesmo para colocar o peixe depois de pescado também, né? Mas no caso, que a gente mais utiliza por ser ainda o acrílico, para poder visualizar os peixinhos lá dentro. Muito legal isso, olha gente, aqui está demonstrando como se fosse um aquário. E aí você pode botar a isca viva, não suja, não fica aquela meleca no barco. Obrigada, viu, Iker? Obrigado, eu, Michelle. Sérgio Ferrari passeando aqui no São Paulo Bot Show e trazendo as novidades para o Brasil, né? Muita coisa boa está vindo por aí, né? Pois é, muita coisa boa. Somos um grupo francês e estamos lançando no Brasil a nossa linha Stamoyd para o setor náutico. Ou seja, telas e membranas para capotas e capas náuticas. Realmente produto totalmente diferenciado, com ótima qualidade. Estava faltando isso no Brasil, né? Pois é, pois é. O mercado brasileiro é um mercado que a gente está atacando agora, dominado pela tela acrílica, muito boa também. Mas temos uma opção justamente de membrana compósita, de alto valor agregado, de qualidade, que tem o seu diferencial e tem um lugar aqui no Brasil. E ela dura mais? Ela tem mais durabilidade? Isso mesmo. Ela é resistente, ela é de fácil limpeza, ela é 100% impermeável, ela tem garantia de 5 anos e dura muito mais. Quer dizer, para todo capa, principalmente para as lanchas que ficam no tempo, nas marinas, não tem cobertura, uma capa dessa, porque não passa em nada realmente, que a gente tem visto que algumas capas acabam mofando as lanchas, passam um pouquinho de água, né? Essa não tem isso. Essas telas têm alta resistência aos UVs, ao mofo, elas são autoextinguíveis em conformidade com as normas internacionais. Enfim, qualidade super boa. E também vocês têm produtos para fazer cobertura de marinas, de garagens náuticas, né? Coberturas diferenciadas com essa tela, né? Isso mesmo. Então, um produto até sustentável, vamos dizer assim, né? Todos os nossos materiais são 100% recicláveis. Temos uma tecnologia exclusiva, uma planta em Ferrara, na Itália, que nos permite aproveitar 100% das telas que voltam para a gente. Mas para voltar a nossa oferta, temos sim soluções leves para arquitetura, para indústria e para o mobiliário. Ou seja, uma oferta super diversificada para vários segmentos de atuação. Inclusive, essas coberturas tensionadas que você mencionou, por exemplo, fornecemos a membrana do Estádio Olímpico de Londres, de dois dos estádios da Eurocopa do ano passado. Estamos também trabalhando nos estádios do Brasil. Estádios que estão sendo feitos para a Copa, vai ter o produto? Exatamente. Três estádios. São Paulo, Natal e Cuiabá. Produto de qualidade. O nome já é bem favorável, né? Ferrari também no nome, né? Então, produto bom e de alta qualidade. Muito bem-vindos ao Brasil. Muito obrigada. Não saia daí! No próximo bloco, Tempestka Trade Show! Outro produto interessante é a pulseira Paracord Survival. O Paracord é uma cordinha que foi inventada pelos paraquidistas na Segunda Guerra Mundial, para ser utilizada em casos de emergência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí Obrigado.